MÚSICA Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês 7 dicas de decorações para o Minecraft Pocket Edition Sim galera, 7 dicas de decorações, só que não são 7 dicas normais e sim utilizando o alça-pão Sim, na nova versão do Minecraft Pocket Edition 0.15.0, foi adicionado uma nova função com o alça-pão E agora dá pra fazer várias coisas, então resolvi estar juntando 7 dicas aqui pra você estar usando aí no seu mundo E é bastante legal mesmo, e bora pra 7 dicas Bom galera, a primeira dica de decoração é de bancos, aqui utilizando o alça-pão Cara, essa aqui ficou bem simples, só que olha, é muito fera, dá pra você fazer um banco e dá até pra você subir Sim, tem uma cerca aqui, só que você sobe no alça-pão e consegue ficar aqui em cima galera E olha, que fera que fica, só que você fica bastante alto mesmo aí E é bastante legal, olha, eu fiz aqui ó, como exemplo, com a cerca normal e o alça-pão de madeira Pro de ferro eu utilizei aqui ó, a cerca de eucalipto, que cara, combina bastante aqui ó, com o alça-pão de ferro É quase a mesma cor né, só que é cor de madeira galera, mas olha, ficou bem legal mesmo né E dá pra você estar utilizando isso aí, em sei lá, uma decoração que você quer fazer Um barzinho no Minecraft, cara, vai ficar bastante legal mesmo Bom galera, a próxima decoração aqui, utilizando o alça-pão, são os barris Sim, eu fiz dois aqui ó, o barril sem água e o barril com água cara E olha que fera ficou, na minha opinião, ficou sensacional, ficou show pra caramba E dá pra você fazer um barril tipo do Chaves, tá ligado? Daí você vem e cava pra baixo, sei lá, faz sua casa aí subterrâneo Fica bastante legal mesmo E eu vou estar ensinando a vocês como fazer isso Bom, é só você pegar seu alça-pão aí, colocar no chão e vai abrir ele assim E com a nova função do alça-pão, dá pra você colocar em qualquer lugar Então é muito fera Daí vocês vão vir e colocar aqui ó, mais um alça-pão Não é pra colocar galera, diretamente no meio, tem que ser assim ó, com espacinho Eu vou mostrar pra vocês Não é pra ser desse jeito aqui ó Ó, não é pra ser assim galera, porque vai tá grudando Tem que deixar um espacinho aqui ó, o meio você não vai colocar nada Então beleza, faz assim Faz desse lado também E aqui a mesma coisa Agora vocês vão entrar no Shift e vão pular e colocar um Desse jeito Aqui no outro lado a mesma coisa Aqui desse lado também a mesma coisa E também aqui a mesma coisa Agora é só vocês pegarem Fechar aqui o alça-pão E beleza, se você quer fazer um barril sem água É legal você colocar um alça-pão aqui ó Pra, sei lá, só pra decorar mesmo né, fica legal Mas se você vai fazer um barril com água Tira o alça-pão, senão olha o que vai acontecer Deixa eu colocar aqui ó Eita, eu abri o alça-pão Eita, caraca, eu coloquei errado Olha, vai ficar flutuando a água Não vai descer pro alça-pão Então aconselho vocês quebrarem E colocar aqui ó, no lugar do bloco de terra Colocar uma madeira Que também fica bastante legal E quando você abre A água não vai tá vazando Cara, isso é muito legal Se você quer fazer outro tipo de decoração também Bom galera A terceira dica de decoração aqui São os notebooks Cara, esse aqui foi um dos que eu mais curti E olha, aqui temos o primeiro modelo Eu fiz vários modelos E olha, o primeiro aqui ó Temos um alça-pão de madeira e um de ferro Pra quem não entendeu Aqui é o teclado, tá? E aqui é a parte da tela, cara E olha, na minha opinião Ficou da hora pra caramba, né? Eu já vi outros tipos de decoração Pra notebooks Só que eles usavam Quadros, cara E eu acho que o alça-pão Também fica bastante legal Pra fazer esse modelo É só vocês colocarem o alça-pão normal E colocar aqui ó Um alça-pão de ferro virado desse jeito Daí beleza, olha Ele tá desativado O alça-pão ele precisa, galera De um circuito de redstone Pra ele poder tá ligando Então vou tá utilizando aqui a tocha É só vir aqui embaixo E colocar E olha Beleza Ele tá ativado, galera E olha Fica bastante legal Se eu quebrar aquela tocha Ele vai voltar Aqui ó É a mesma coisa, né? Utilizando a tocha Só que agora Eu coloquei O alça-pão de ferro Aqui é só utilizando De madeira Aqui é trocando, né? Colocando de ferro aqui E de madeira aqui E aqui é utilizando Placas de pressões, galera Daí qual você achar melhor Você usa aí no seu mundo E bom, galera E a próxima ideia De decorações Pra vocês estarem utilizando Aí no mundo de vocês São as cadeiras Olha Eu fiz três modelos De cadeiras E olha Na minha opinião Ficou bastante legais Mesmos Olha Tem esse modelo aqui Esse aqui E esse aqui Bom, esse aqui ó Você vem Senta em cima do alça-pão E olha, cara Fica bastante legal Pra você tá utilizando Aí no seu mundo Você pode tá substituindo Aqui atrás Por porta Só que eu prefiro Deixar ainda O alça-pão Ou você pode tá também Tá removendo aquilo ali Porque também Dá um relevo pra você Você fica mais alto E olha Fica legal pra caramba Também tem esse aqui ó Que é um banquinho Bem simples, galera E também tem essa aqui Que eu curti pra caramba Olha essa aqui E bom, galera Eu vou tá ensinando A fazer essa cadeira Ela é um pouquinho mais difícil Então eu vou ensinar vocês Olha Vocês vão E vai colocar um alça-pão Virado assim Desse jeito Agora vocês vão colocar Outro em cima dele Certinho E agora, galera Vocês não vão fazer pra cá Vão fazer pra cá Pra ter um espaço De um bloco aqui Beleza Agora vocês fazem aqui ó O braço Como se estivesse fazendo Aquela outra cadeira lá Galera Só que não é Porque olha Vai ficar diferente Nessa parte Vocês entram de shift Coloca Ah não, galera Eu quebrei o braço aqui Mas olha Vamos entrar de shift Beleza Tô de shift E agora vamos colocar aqui ó Beleza Agora shift de novo E aperta aqui E olha galera Ai caraca Olha Tem como fazer esse modelo Também fazer aquele ali que tava Olha Colocando aqui Daí você escolhe qual o melhor modelo Na minha opinião é esse aqui ó Dá pra eu chegar aqui ó E fechar o alça-pão Só que Não sei porque Quando eu tô fechando E tô aqui perto do alça-pão Ele me joga pra longe galera Eu acho que não era pra acontecer isso Mas olha Acontece isso aí No mundo de vocês Mas é muito legal Pra você tá utilizando Como cadeira Na cozinha aí do seu mundo Bom galera E já falando aqui de cozinha né Eu vou tá mostrando Essa mesa que eu fiz pra vocês Bom Eu não achei muito legal Na minha opinião Falando sério Mas cara É mais uma decoração Pra você tá utilizando aí No seu mundo Com alça-pão É legal Porque tipo Dá pra você enxergar As coisas assim E também dá pra abrir Você entrar dentro da mesa É cara É bastante legalzinho até Eu prefiro mais o alça-pão Porque ele é menor que lajes Se você coloca a laje na sua mesa Eu acho que não fica tão legal Porque olha Vou colocar uma laje aqui do lado E olha como fica galera A laje É basicamente o dobro do bloco do alça-pão Então por isso que eu prefiro o alça-pão É bem menor É muito mais legal E você faz aquela decoração lá Com a cadeira Que vai ficar uma cozinha super fera Pra você tá comendo lá Bom galera E a próxima dica aqui de decoração É a dica de túmulos Galera Assim utilizando o alça-pão Essa eu curti demais Olha Eu fiz três estilos de túmulos aqui E eu utilizei o alça-pão neles Todos o alça-pão de madeira É também legal utilizar o de ferro Porque parece mesmo Mais com túmulo Mas eu usei de madeira aqui E olha Eu coloquei em todos aqui O pig O pig morreu Galera O louco O porco morreu no nosso mundo E olha Os estilos que eu fiz aqui Pra ficar por cima do túmulo Olha galera Ficou bastante legal Colocando esses estilos de terra E o que eu mais curti Foi esse aqui ó Do Do micélio Galera Caraca velho Mudou o nome desse bloco Se não me engano Porque não era assim não Galera Mas olha O que eu mais curti Foi esse E olha Vamos dar uma olhada aqui Pra ver Se o porco tá mesmo morto Eita galera O porco tá aqui vivo Caraca velho Não Essa piada não ficou legal Galera Eu fui tentar fazer uma brincadeira ali Só que não ficou legal Deixar os porcos aqui vivos E olha Beleza Em todos os túmulos aqui Temos os porcos vivos E pra tá fazendo esse túmulo Galera É só colocar o alça-pão Fechar ele Vim aqui nessa parte E escrever Você pode estar escrevendo qualquer coisa Sei lá É Beto É Morreu aqui Por um zumbi Vamos colocar Morreu aqui Por Pera aí Por Um Zumbi Beleza galera E olha Dá pra eu colocar Sei lá Meus itens aqui É uma decoração bem legalzinha Olha Eu vou colocar esses blocos E é Você faz aí no seu mundo E pode decorar onde você quiser E a última decoração aqui galera Essa eu acho que foi a melhor Na moral Essa aqui foi a melhor né Um inscrito mandou lá pra mim Galera Um print né Eu tinha postado até um vídeo Mostrando a nova função do alça-pão E o inscrito mandou um print pra mim Dessa construção aqui ó Um caminhão levando cavalos E também levando aqui ó Galinhas Cara Então eu resolvi tá colocando no vídeo Porque Sério Eu curti demais galera Olha como ficou Bom Basicamente aqui ó Ele colocou Fez esse caminhão super fera E colocou aqui ó Como bagagem Os cavalos E também fez aqui ó Uma estrutura pra colocar galinhas Ele tinha colocado cavalos também Só que eu acho que aqui ó Colocar galinhas ia ser Bastante fera né Bom Só de vocês olharem Já dá pra saber Como faz tudo Olha Eu vou ficar De ocultar aqui Pra vocês darem uma olhada Olha Só de olhar assim Vocês já podem saber Mas bom galera Essas aqui foram as 7 dicas Pra você tá utilizando aí Como decoração ao sapão E espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso galera Até mais Beijo Tchau 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 Tchau